Rebeliões recentes Unidades voam ao Banco Nacional de Gota Assalto em andamento Nossa, que mente brilhante Que perconhoso Um, dois, dois, dois Vamos lá. Vamos lá. Não posso ficar. Vamos lá. 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 Por aqui. Vamos lá. 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 Esses drones. Vamos lá. Boa. Vamos lá. 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 Um gato. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Veio alguém para me impedir de te ajudar. E o que dizemos? Tchau. Tchau. Tudo bem. Minha criação é pra isso. Essa coisinha aqui vai te dar a coragem que você precisa pra fazer o que sempre quis. Um infante pra desafiar o mundo. Tchau. Não caiam nessa. Não me digam que vão confiar na Alequina. Aposto que querem vê-lo em ação. Meninos! Por que não dá a eles uma demonstração? Então... É pra gente improvisar agora? Companhário, pode usar os dados obtidos e descobrir que chip é esse. Parece que não é nada implantado neles. Bom... Uma preocupação a não. Ai, filha. Acabou. Vamos vazá-lo. Isso. Pronto. Vamos. Então quem está comendo? Temer de força. Vamos tentar de novo. Heróis! Acabaram com vocês! Destruíram suas vidas! Então temos que nos ajudar! Porque sempre tem que ser na base da porrada. Não tem uma outra função, não? É por isso que dou aos meus amigos aqueles inimigos! Acabou! Hora de dar o pé! Que produtinho de merda, hein? Ele nos ajudou a chegar aonde queríamos. Não é, Arlen Kinnis? Hum... Campanário, o lugar vai explodir. Protocolo Eco, agora! Aí, Campanário, tem como desarmar as bombas de longe? Elas parecem estar no circuito fechado, senhor. Será preciso desarmá-las à mão. Ou... Esmolta-me! Volta pra cá! Pare de pensar! Abravo o rei! Vem dançar! Eu não vou deixar. Anda, imbecil! Você vai morrer hoje, Lord! Você não me importa nem por mim! Foda-me esse poder portativo! Eu não sabia minha pista de dama! Ah, não! Agora tu tá ferrado! Bora no churrasco! Covarde! Vocês foram muito bem! Eu tô orgulhosa! Peguem de graça seus implantes com meus amiguinhos na saída! Hora da Dra. Quinn dar no pé! Se estiver vendo esse vídeo, então estamos todos vivos! Ai, puxa, que pena! Oh, relaxa! Não é tão ruim! Ainda tenho mais uma surpresinha! Dez em músculos mais zero em sensibilidade. Vai entender. Tchau, tchau! Tchau, tchau!